Oi, oi meus amores, bom dia! Como estão vocês? Eu estou tudo bem, como é que está tudo bem? Graças a Deus, né? Vamos hoje preparar um feijão diferente, esse feijão aqui é um vermelho, vermelho, e deve ser uma delícia, né? Deve ter bastante vitamina, né? Aí nós vamos precisar de carne de sertão, calabresa e ossinho salgado, né? Tem aqui tomate, cebola, coentro, tudo batidinho, tem esse creme de alho com cebola também, e vou catar ele, vou deixar de morrer uns 10, 15 minutos, vou mostrar a vocês o nosso preparo, tá bom? Vai ficar show, uma delícia! E então, né pessoal, eu estou aqui com a carne já no fogo, já escaldei, tirei o sal, vou colocar um pouquinho de colorau, coitadinho assim, tá bom? Um pouquinho de pimenta do reino e cominho, Vinagre, né? Que é bom Um pouquinho de vinagre É assim que eu preparo Um fiozinho de óleo, vai dar uma puxada E mistura-se tudo, né? Tá bom? Deixa eu dar uma puxada aqui, né? Eu vou vir com aquele tempero pronto de alho e cebola, tá vendo? Aquele outro tempero batido com tomate, cebola, coentro, eu vou colocar no final do preparo, tá bom? Então, mistura-se tudo, hein? Agora eu venho com o feijão, tá? De molho, ó Com a água Já E o feijão E vou abaixar a panela E Deixar cozinhando, tá bom? Tá vendo? Vou levar agora o fogo Vou botar agora na pressa e deixa eu caminhar Mais ou menos 10, 15 minutos, né? Ele deve estar pronto, tá bom? Tá bom? E então, né, meus amores? Então, já cozinhei o feijão aqui, ó Na pressão, tá vendo? Aqui Aqui é o tempero, ó Que está refogando, tá vendo? Aquele tempero tinturadinho que eu falei Eu estou refogando ele Bem refogadinho E vou jogar esse feijão Que está na pressão Semi-cozido já Aqui dentro Porque aqui está apertado, né? Pra poder Continuar aqui O cozimento Tá cheirando, tá uma delícia Tá vendo como ele ficou? Mistura-se tudo Vou deixar Pegar uma fervura E está pronto o feijão Tá vendo? Que delícia Ficou o feijão, olha Maravilha, ó Super bom Vou deixar de uma fervura E está ótimo o feijão Pessoal, se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha Beijo pra vocês E até o nosso próximo vídeo Tá bom? Perfeito, olha Essa é a nossa feijoada E aí Vamos lá.